O Inter enfrenta, nesse final de semana, um Palmeiras muito pressionado. Inclusive, nessa semana, teve manifestação, protesto pesado por parte da Mancha Verde contra o técnico Abel Ferreira. A má fase dos caras é estar terceiro no Campeonato Brasileiro e nas oitavas da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América. Mas é fato. Pega um Palmeiras que está pressionado diante do contexto na temporada. E o técnico Roger Machado tem boas notícias para essa partida. Isso porque o departamento médico está cada vez mais vazio. Para essa partida contra o Palmeiras, o Roger vai ter quatro jogadores retornando à disposição, saindo do departamento médico. São eles Vitão, Thiago Maia, Luca e Wanderson. Os quatro jogadores estão treinando normalmente e ficarão à disposição, então, do técnico Roger Machado. Desses, a única dúvida se realmente vai estar entre os relacionados é Thiago Maia. Porque, embora esteja treinando normalmente, talvez ainda não esteja bem fisicamente. Mas, enfim, já é uma boa notícia. O departamento médico do Inter, que chegou a ter oito, nove, dez jogadores, está cada vez esvaziando mais. Então, ótimas notícias para o treinador colorado, que teve essa semana livre. Essa semana toda para treinar o Internacional nesse seu início de trabalho no nosso clube. E para essa partida, ao meu ver, a melhor notícia é a nova chance que vai ser dada para Gabriel Carvalho. Ele que começou como titular contra o Bahia e vai ser titular novamente contra o Palmeiras. Uma das grandes joias dos últimos anos da base colorada. Claro, tem pouca mostragem no profissional, mas já mostrou que tem futebol, já mostrou que é diferenciado. E devido a essa lesão, então, do Alan Patrick, ao invés do queridinho Johan, que o Cudê tinha como queridinho, inclusive, trouxe para o Internacional, nós teremos novamente uma prata da casa. Gabriel Carvalho, talentosíssimo, recebendo uma nova oportunidade em time titular, começando novamente uma partida pelo Internacional. Então, é um cenário um tanto quanto animador para essa partida. Ter esta continuidade para um jogador que tem muito talento, que é a prata da casa, e que tem tudo para dar alegria para o torcedor colorado e futuramente render muito dinheiro para o Internacional. E também esses jogadores que estão saindo do departamento médico. A gente sabe que o Palmeiras tem muita qualidade, virá com o time reserva, porque tem Copa do Brasil, está em desvantagem contra o Flamengo, mas não deixa de ter muita qualidade. Porém, pelo lado do Inter, tem este fator de não ter este desgaste durante a semana, não jogou durante a semana, infelizmente, pois foi eliminado de todas as competições, e também estes retornos importantes. Então, mesmo dado todo o contexto do futebol fraco que o Inter ainda vem apresentando, eu acho que o Inter é favorito para essa partida nesse final de semana. Acredito que o Inter tem tudo para conseguir acabar com essa sequência sem vitórias e vencer um dos grandes times do futebol brasileiro, seja com time titular ou seja com time alternativo. E falando em talentos revelados pelo Internacional, hoje também tivemos uma notícia muito importante da imprensa espanhola. Em relação ao volante Johnny, Johnny vendido pelo Inter no ano passado por 7 milhões de euros, está muito bem no Betis da Espanha e já conta com interesse de nada mais, nada menos do que o Milan, um dos maiores clubes do mundo. Conforme a imprensa espanhola, o Milan está disposto a pagar pelo Johnny 20 milhões de euros. Mas o Betis não quer nem começar a conversar por menos de 25 milhões de euros, justamente porque o Johnny hoje é um dos melhores jogadores do time e já se adaptou muito rapidamente. E tu pode estar te perguntando, tá, Lennon, mas o que a gente tem a ver com o Johnny? Não é mais jogador. Não é bem assim. Isso porque, caso o Johnny seja vendido pelo Betis, o Inter tem direito a 20% do valor de mais-valia. Para quem não sabe, mais-valia é basicamente o seguinte, a diferença entre o valor que o Betis pode vender e o valor que foi pago ao Internacional. Vamos dar um exemplo hipotético. O Betis pagou 7 milhões de euros ao Internacional, correto? Digamos que venda por 27 milhões de euros. Então o Inter tem direito a 20% destes 20 milhões de diferença. E como a cotação do euro está lá em cima, está mais de 6 reais, Então a gente pode dizer que muito em breve, caso realmente se confirme esta negociação, se confirme esta venda, o Inter vai receber, no mínimo, mais de 20 milhões de reais. É um valor expressivo para um jogador que o Inter já recebeu um bom valor no ano passado, há não muito tempo, negociando com Betis. E agora, então, pode receber também um outro valor muito alto, No mínimo, 20 milhões de reais, mas eu acredito que, caso essa negociação se concretize, o Inter ainda vai receber um pouco a mais do que isso. Um dinheiro expressivo por um jogador que muitas vezes foi queimado por aqui, por parte da torcida e principalmente por parte da imprensa. Então vale a pena o Colorado ficar de olho nessa negociação, torcer para sair, porque, olha, o Inter está precisando de dinheiro. A folha salarial está lá em cima, não bateu nenhuma meta orçamentária do início do ano, gastou demais e a gente está neste poço bem fundo financeiro. Então vamos torcer que essa negociação se concretize, tanto pelo Johnny, que é um guri que sempre respeitou a camisa do Inter, merece jogar um dos maiores clubes do mundo, que é o caso do Milan, como principalmente pelo Internacional, que pode embolsar um bom dinheiro. E ainda falando sobre negociações, eu venho falando há um bom tempo já sobre a lista de jogadores que deve deixar o Inter já nessa janela de transferências. Casos de Arangues, que já saiu, Vitão, que deve sair ainda nessa janela, e também o Bustos, que já deixou claro que não quer mais seguir no Inter, que não vai renovar, que não vai ativar aquela cláusula de renovação automática com o número X de partidas. Por que eu estou falando do Bustos novamente? Porque o Bustos segue tendo proposta do futebol espanhol, mas também, conforme informado pelo jornalista Juliano Machado, repórter especializado setorista do Internacional, o River Plate também entrou na briga pelo lateral colorado. Isso porque o River quer o Montiel, o Montiel que pertence ao Sevilha e estava emprestado ao Nottingham Forest, mas a negociação é muito difícil. Então, diante dessa situação, e sabendo que o Bustos quer deixar o Inter, que está, digamos que focado em deixar o Internacional, já nessa janela de transferências, o River Plate, então, está de olho no lateral colorado, também tem interesse no lateral do Internacional. Então é isso, mais um clube valorizando Bustos, mais um clube querendo o lateral do Inter, e fica cada vez mais distante uma eventual permanência de Bustos no Internacional. Como eu já venho falando há um bom tempo por aqui, ele deve sair, sim, nessa janela de transferências. Por mais que a direção do Internacional negue, por mais que o presidente diga que não tem nada, o presidente agora há pouco dizia que também não tinha nada pelo Arangues. Deu poucos dias, o Arangues saiu, anunciado oficialmente pelo clube. Nem sempre o que o dirigente fala é verdade, e a gente já aprendeu isso várias vezes. Então já quero, de novo, reafirmar o que eu venho informando há, no mínimo, dois meses. O Bustos não quer seguir no Internacional, quer sair do Inter e já deve sair nessa janela de transferências, junto, inclusive, do Vitão, que também deve sair nas próximas semanas. E antes da gente encerrar esse nosso papo bacana de sempre por aqui, de Colorado para Colorado, eu quero a tua opinião. Qual o teu palpite para Inter e Palmeiras? O que você espera para essa partida? Eu sei, o torcedor está desanimado, está triste com tudo, mas o que você espera para essa partida? Você espera uma mudança de postura do Inter, agora com uma semana livre para treinar, com um novo treinador? Ou você acha que vai ser mais do mesmo? Comenta por aqui para a gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E não te esquece de deixar o teu like nesse vídeo, que ajuda demais para o crescimento do canal. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!